Gabigol, você acha que é um apelido um pouco audacioso? Você acha que vale o apelido? E o que você acha da expectativa da estreia dele? Para já concordo com o ministro Rui Vitória. Demasiada pressão, ainda não mostrou nada. Nomes não fazem carreira aqui na Luz. É preciso mostrar. Ter anel é bastante exigente. Queremos garra, dedicação, todos os golos. E as alcunhas vêm depois. Nós é que damos as alcunhas aos jogadores. Acha que pode estrear hoje aí contra o Sesc? É um jogo difícil, né? Se estrear, isso quer dizer que estamos no bom caminho. Isso quer dizer que o Benfica já está a ganhar por 2 ou 3-0. E o ministro mete o Gabigol, o Gabriel Barbosa, para dar uma perninha, para dar uma força aí. O apelido é difícil, né? É um apelido que agarra. É verdade, é verdade. Vou agradecer vocês dois. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para a Benfica e CSKA Moscou. E é claro que o pessoal vai poder acompanhar tudo no E-Plus. Não é mesmo, Gima?